Tem uma vaga em aberto para operador de caixa. É preciso ter conhecimento em informática e é desejável experiência como caixa. Tem uma vaga também para vendedor-repositor e uma vaga para auxiliar fiscal. Os interessados deverão fazer o cadastro pelo site www.aceimococa.com.br. Para mais informações, o telefone é o 19 3666 6600. O telefone é o telefone.